Uma colisão envolvendo uma moto e um carro. O motociclista estava seguindo e de repente o carro brecou e ele não conseguiu parar. Resultado? Uma pancada forte. Quem vê o cara descendo assim, tranquilinho, sossegado, veja, ele tá mancando, eu até achei que fosse por algum ferimento que ele pudesse ter tido na perna, mas não era não. Diz que já é de um acidente anterior em que ele havia se envolvido. Só que nesse caso aqui, amigo, ele teve uma fratura feia na mão esquerda. Mão esquerda. Inclusive com um sangramento intenso, o pessoal do SEAT teve que fazer a imobilização deste homem. A informação que ele mesmo deu é de que a hora que o carro brecou, ele não conseguiu parar. Devia estar muito colado na traseira do veículo, né? E a pancada que ele deu foi muito, muito, muito forte. E por conta disso, a fratura registrada. O Ivan Santa Rosa, de 34 anos, chegou capengando, mas andando no Hospital Universitário, socorrido pelos homens do SEAT. Ele foi vítima de um acidente, não é isso? Isso, ele foi vítima aí numa colisão entre um carro e uma moto. Ele era o condutor da motocicleta. Veio a colidir na traseira de um veículo aí que fez uma frenada brusca, né? E veio a sofrer uma fratura em região de mão, uma fratura aberta aí na região da mão. E consciente, orientado todo o tempo. Como única lesão aí, essa fratura em região da mão. Ele estava aí mancando, mas é de um problema crônico que ele tem, né? Um problema de artrose nas pernas. E por isso ele anda meio mancando, né? Mas não era do acidente. Mas como lesões aí, só essa fratura em mão. Na hora de cair, certamente levou a mão pra tentar evitar o tom? É, ou pôs a mão ou bateu com a mão ali na traseira do veículo, né? Do alto. E veio fazer essa fratura aberta. Chegou a sair o osso mesmo, né? Tinha uma perfuração na região de dorso da mão. Mas o osso não estava exposto ali. Uma perfuração. Vocês trouxeram aqui pro H.O. Porque certamente é cirúrgico, né? Isso, possivelmente cirúrgico ali. Região de carpo, né? Do dorso da mão ali, essa fratura aberta. Possivelmente cirúrgico. Em termos de cabeça, não teve nada também? Não, não. Estava de capacete, né? Ele mesmo informou que ele retirou o capacete depois da queda. Sentou ali, consciente, orientado, todo o tempo. Só essa lesão em mão mesmo.